Muitas vezes contada em livros, a história de um país pode estar guardada em museus. Para aumentar cada vez mais o número desses pontos que servem para resgatar a memória, foi lançado um programa de incentivo aos museus. Bom para o turista e para a nossa história. Museu de Valores do Banco Central. Toda a história do dinheiro no Brasil está registrada aqui. É possível até encontrar a maior pepita de ouro em exposição no mundo. Ela pesa 60 quilos e foi descoberta em um garimpo de serra pelada em 1983. Riqueza financeira e principalmente histórica. Este casal de turistas de São Paulo ficou encantado com o que viu. A gente pesquisou atrações turísticas de Brasília e uma grande indicação foi o Museu de Valores, que conta um pouco da história do dinheiro do nosso país desde a época da colonização. É uma situação muito interessante, muito legal. Em caso de visitantes, tinha muita coisa que eu desconhecia mesmo de história, de nunca ter aprendido na escola e agora faz muito mais sentido, adulto, né? Faz muito mais sentido essas datas marcantes da história e essa trajetória aí do real ao real, né? Que acho que isso foi bem interessante. No Brasil existem mais de 3 mil museus. São 80 milhões de visitantes por ano. Eles são fundamentais para a memória de um país. Nesta quarta-feira foram lançados editais do Programa de Fomento aos Museus. 16 milhões e 800 mil reais destinados a projetos e iniciativas em todo o país. Tem ações de promoção, tem ações na área da arte contemporânea, tem ações de modernização dos museus, tem ações para municípios que não têm museus, que querem instalar museus. Então é um conjunto de nove editais muito amplos, né? Que contemplam aí essa diversidade da ação museológica, dos temas que os museus trabalham e no sentido de ampliação, inclusive, da aproximação da população com os museus, da sua divulgação e difusão. Os recursos financeiros para os editais são resultado de duas emendas parlamentares apresentadas pela Comissão de Educação da Câmara. Uma ajuda importante que o Ministério da Cultura quer contar mais vezes. Por isso, também foi lançada hoje uma campanha para sensibilizar senadores e deputados sobre a necessidade de mais investimentos para os museus. Nas grandes capitais, onde vão acontecer jogos da Copa do Mundo, por exemplo, a gente está muito preocupado com o legado dos museus para a Copa. O pessoal vai ter os jogos nas capitais e depois o pessoal vai querer conhecer também o que tem mais de interessante culturalmente falando. Aí, museu tem que estar em condições, a gente tem que equipar melhor, tem que modernizar e os museus estão precisando de uma ajuda nesse sentido. Qualquer lugar que você viaje hoje para a Europa ou para os países, uma das referências para as pessoas, não só turista, que é importantíssimo conhecer os museus, mas é uma referência para a população local, para os estudantes. Uma visita a um museu, a pessoa sai dali com conhecimento que às vezes não teve oportunidade de adquirir academicamente nas escolas.